E aqui em Barra do Garças lançamos o primeiro lote do programa Todos pelo Araguaia. Quem pode aderir? Todos os produtores rurais aqui dos nossos 12 municípios que integram a nossa área de abrangência do programa Todos pelo Araguaia podem aderir, é gratuito. E por que aderir ao programa? Para que você possa receber o apoio do governo do Estado, de todas as instituições que compõem essa união dos fósseis, para ter a regularidade ambiental do seu imóvel, para resgatar o nosso Araguaia, recuperar as águas da sua propriedade e também receber a folha e assistência técnica para tornar a sua área mais doente. Venha fazer parte dessa força-tarefa, dessa união de esforços, Todos pelo Araguaia. É uma grande campanha e nós estamos conectados por diversas iniciativas aqui do Estado de Mato Grosso.